Trazer um resumo, né, Elô, do que que aconteceu, o que que já aconteceu em Haia. O tribunal diz que tem jurisdição para decidir sobre o caso. Ele ordena que o governo de Israel tome medidas para evitar atos de genocídio na faixa de Gaza. Afirma também que o governo de Israel tem que impedir, deve impedir, punir o incitamento ao genocídio. Também que deve permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa, isso é muito importante. E obriga, por fim, Israel a tomar mais medidas para proteger os palestinos. Mas um ponto importante também, que eu quero ouvir o Ali a respeito disso, não ordena o fim das operações militares na faixa de Gaza. O Ali, muito obrigada por aceitar nosso convite, muito bom dia para o senhor. Eu quero ouvir primeiro sobre esses pontos aqui que a gente está trazendo, os principais. Se o senhor vê como um primeiro passo importante. Mas o que a gente mais quer saber, e a gente comenta aqui todas as vezes, é que a gente quer ações de cessar fogo, medidas imediatas para o povo palestino. A gente vai ter, de acordo com, você está acompanhando também o julgamento agora, a gente vai ter alguma medida que, de fato, beneficie o povo palestino? É um primeiro passo? Bom dia, Gabi, bom dia, Heloísa, bom dia, ICL, todos e todas que estão conosco. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos dessa agenda assustadora para a humanidade, que é o genocídio em curso na Palestina, o primeiro televisionado da história, inclusive. Primeiro de tudo, nós temos que ter uma avaliação de que, é inédito que um país ocidental vá à barra dos tribunais, à luz do direito internacional, para ser julgado por genocídio. Isso é fundamental. Fundamental porque Israel se diz o ocidente. Israel se diz aquilo que há de avançado contra a barbárie e senta no banco dos réus para ser julgado justamente por genocídio, que é a forma legal de chamar aquilo que nós costumamos dizer que é a barbárie sobre a humanidade, afetando a humanidade. Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado, fundamental, é que a corte aceitou apreciar, deu-se por legítima para apreciar o caso de genocídio. Ou seja, muitos teriam que a corte pudesse, por alguma formalidade, negar-se a apreciar. Então, está apreciando, à luz da legislação para o genocídio, um genocídio, a acusação de genocídio promovido por Israel. Então, isso tudo é, esse elemento é fundamental, esse elemento é muito importante. Claro que, embora não fale na palavra cessar fogo, diz que Israel deve interromper os ataques aos palestinos. diz também que deve parar com a incitação ao genocídio. Isso é fundamental. Aliás, isso pode ser aplicado a todos aqueles no mundo que incitam o genocídio do povo palestino, inclusive no Brasil. Veículos de comunicação, organizações sionistas no Brasil, outros tipos de organizações não declaradamente sionistas, mas pró-sionistas. Os brasileiros israelenses que foram à Palestina para participar do genocídio, tudo isso vai estar sob escrutínio, mais hora, menos hora. Israel, de cada dez caminhões nos últimos dias, vem com ajuda humanitária, com carga humanitária, vem permitindo o ingresso de um a dois desses caminhões, ou seja, atender a no máximo 10% a 20% da necessidade básica mínima do povo palestino. E quando a corte diz que Israel deve garantir a entrada de ajuda humanitária, isso também é fundamental para impedir que a mortandade aconteça por fome, sede e doenças, que é, aliás, um temor da ONU de que o número de mortes já agora acontecidas, perto, superam as 33 mil, considerando os 7 mil desaparecidos sobre os escombros, a ONU teve que esse número possa dobrar, ou seja, atingir 3% da população de gás. Isso seria equivalente, por exemplo, a 6 milhões de brasileiros mortos em 112 dias. Imagine o tamanho desse genocídio. Mais do que isso, que Israel deve preservar as evidências que apontem para o genocídio. Então, está claro que a corte quer o máximo de apuração deste crime, de genocídio levado à corte pela África do Sul. Se me permite um questionamento aqui, eu não sei como o senhor viu isso, eu também acho muito difícil colocar rótulo nas coisas, mas eu fiquei bastante decepcionada da corte não ter dito com todas as letras que é preciso interromper imediatamente à operação militar de Israel na faixa de Gaza. E por que eu digo isso? Porque eu já tenho aqui uma nota de grupos ligados ao governo de Israel dizendo que foi o mais importante é que o tribunal não atendeu a exigência da África do Sul de um cessar-fogo unilateral imediato na sua operação militar contra o Ramaz em Gaza. Então, a gente realmente não vai, não tem aqui o amparo do tribunal para dizer que esse cessar-fogo tem que ser agora, hoje, nesse minuto. A gente ficou sem isso nessa decisão, me parece. E, Luísa, eu analisei esse ponto, claro, tudo isso à luz de poucos minutos da decisão acontecida, mas, assim, cada um vai tentar, Israel vai tentar dizer que não é genocídio. Os Estados Unidos vão tentar dizer que não é genocídio, e a linguagem da decisão precisou ser mitigada seguramente porque a composição da corte é muito heterogênea. Não é tão simples assim fazer uma decisão que apura genocídio de um exército ocidental. 80% das armas que estão sendo usadas ali são ocidentais. É bom lembrar que essa acusação, na verdade, indiretamente, é aos Estados Unidos. Mas, veja, ao mesmo tempo, Luísa, Israel deveria interromper os ataques aos palestinos significaria o quê? Se hoje... Mas eles vão dizer o quê? Eles estão dizendo que eles estão atacando o Ramaz. Eles dizem que eles estão atacando... Mas eles sempre dizem... 26 mil mortos, e eles continuam dizendo que estão atacando o Ramaz. Eles sempre disseram isso. E eles vão continuar dizendo isso. Uma bomba atômica, por exemplo, que eles defendem, seria para matar ou atacar o Ramaz? O grande problema é que a efetividade das decisões... Por exemplo, se pedisse um cessar-fogo e tivesse que passar pelo Conselho de Segurança, ele seria vetado. Ou seja, pedir um cessar-fogo e ele ir ao Conselho de Segurança e ser vetado pelos Estados Unidos, também não teria nenhum efeito. Fundamentalmente, fundamentalmente, Israel deve interromper os ataques aos palestinos. Deve permitir a entrada da ajuda humanitária. A corte aceitou apreciar o caso de genocídio. Israel está no banco dos réus. E os Estados Unidos juntos. E muito da opinião pública, e mesmo da opinião pública abalizada, foi até mesmo surpreendida com a ação da África do Sul, com a petição da África do Sul para que se apure o crime de genocídio. Nós estamos numa nova era e devemos aplaudir que Israel esteja no banco dos réus pelo crime de genocídio indiretamente nos Estados Unidos. E tudo isso levar a, finalmente, o mundo começar a discutir o que acontece na Palestina à luz do extermínio do povo palestino, começar a compreender o que é limpeza étnica, etc. O que Israel vai comemorar ou deixar de comemorar, para nós, francamente, não quero parecer arrogante, mas, para mim, pessoalmente, o que os dirigentes israelenses dizem é absolutamente irrelevante. O que Hitler diria hoje no lugar de Netanyahu, na verdade, Netanyahu está no lugar de Hitler hoje, para mim é absolutamente irrelevante. Um genocida dizer que não comete genocídio é absolutamente irrelevante. O Alir, quero muito agradecer a sua presença aqui, importantíssimo, a gente vai continuar acompanhando e falando a respeito disso, para a gente, essa pauta é importantíssima, o genocídio continua acontecendo. O Alir Rabah, ele é presidente da Federação Palestina do Brasil, a FEPAL, sempre um prazer conversar com o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao ICL, e um abraço. Obrigado, eu espero que, mais hora menos hora, o ministro Mendonça esteja se explicando também na Corte Internacional de Justiça por apoiar o genocídio na Palestina. Ele deve sofrer impeachment, o ministro Mendonça não pode permanecer no STF. Ele não tinha nada que ir lá fazer visitinha a Israel, pago pelo governo de Israel. No momento em que a Corte Internacional de Justiça aprecia um crime de genocídio. Isso é absolutamente surreal, mas talvez de um sujeito, como foi dito pelo ex-presidente, excepcionalmente, terrivelmente evangélico, nesse caso, terrivelmente sionista, e terrivelmente genocida. Não é possível que uma toga do STF seja manchada pelo sangue do povo palestino. Não é possível isso. Tem que sofrer impeachment já. Tchau. 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 Tchau.